Fala galera do Brasile Geeks, hoje é um sábado como qualquer outro, mas depois de tanto esperar pelo Android 5.0 no Moto Max, finalmente, olha só que notícia boa que me aparece aqui, a mensagem de que finalmente a Motorola liberou a atualização do Android 5.0, o Lollipop para o Moto Max, então resolvi fazer esse vídeo aqui mostrando o processo, mostrando como estava antes e como ficou depois o Moto Max com a atualização do Android 5.0. Finalmente, já não era sem tempo, a Motorola demorou, deu uma pisadinha de bola em relação ao tempo para disponibilizar. Espero que tenha ficado um resultado bom, que o aparelho tenha ficado redondo aqui, vamos conferir na prática. Bom, então vamos ao que interessa, a atualização do Moto Max para o Android 5.0, vamos lá? Então galera, está aqui o Moto Max ainda com o Android 4.4 KitKat, aqui com a primeira tela do Google Now, aqui mostrando para vocês a interface, a barra de aplicativos, a barra de notificações e a barra de funções, como ficou. indo aqui em configurações e sobre o telefone, confirmando a versão do Android 4.4.4 KitKat, então acredito que essa parte não vai mudar muito, mas é bom a gente dar uma conferida antes. O launcher também deve permanecer o mesmo, plano de fundo, widgets, acho que a barra de notificações é que vai sofrer uma quantidade maior de alterações. e aqui mostrando a barra de bloqueio, o app de câmera. Então está aqui, demos uma olhada rápida, é mais do que o suficiente para a gente ver como é que estava a interface. Então vamos aqui ao que interessa, que é atualizar finalmente. Finalmente, vamos clicar aqui no SIM e fazer a atualização do software. Vejam que já até iniciou o download. Agora vai demorar mais um pouquinho, vamos interromper aqui e depois continuar para fazer a instalação. Inclusive ele já deu aqui o tamanho que vai ser, 608 MB, é um arquivo aqui um tanto quanto grande. Então aqui está a galera, o Android atualizado para a versão 5.0. Então já podemos ver uma mudança diretamente na tela de desbloqueio. Aqui podemos ver que agora existem ícones na parte de baixo, um ícone para dar acesso ao telefone, outro para desbloqueio e para a câmera. Fora as notificações que são exibidas. Vejam aqui, por exemplo, que tem uma notificação do YouTube. Se eu clicar uma vez não acontece nada, mas se eu tocar duas vezes, eu já abro diretamente a notificação. Agora ele passou a ter um atalho na própria tela de desbloqueio. Além disso, quando você recebe uma nova notificação, a tela liga e exibe no formato preto e branco, mas para isso você precisa desativar as notificações da Motorola, que é aquela notificação que aparece apenas a informação quando você passa na tela, mostrando a hora as notificações. Vejam que ela não funciona mais se eu habilitar as notificações do Android. Então, desabilitei aqui para vocês verem, mas prefiro a notificação da própria Motorola, que funciona melhor no Moto Max. Mas está aqui, deslizando da esquerda para a direita, aciono o telefone, na tela desbloqueio e da direita para a esquerda, abro a câmera. E deslizando aqui no normal, de baixo para cima, eu consigo desbloquear o aparelho. Aqui vocês estão vendo como funciona a notificação. Vejam que a notificação, ela acende na tela, com pouco brilho, aqui olha só. E logo em seguida apaga. Se eu clicar aqui no botão liga e desliga, ele vai exibir as notificações. Clicando duas vezes, eu abro a notificação em si. As animações agora também estão diferentes, vejam só o menu de aplicativos. A animação, ela parece até estar saindo do botão, vejam como vocês estão vendo aqui. Ele é um zoom que parte do botão de menu de aplicativos. O menu em si continua igual, que a gente pode ver que não teve nenhuma mudança. E na tela também, inicial aqui nas janelas, continua tudo igual. Os planos de fundo, widgets, as configurações. Vejam que aqui não houve nenhuma modificação. Algo que está bem diferente aqui é a barra de tarefas. Vejam que agora ela utiliza pequenos cards. A gente está anotando aqui o formato que ela tem agora. As notificações estão todas divididas. Aqui vejam que chegou uma notificação. E olha só, ele vai acumulando as notificações na própria tela. E fica tudo no formato de cards. Aqui vejam que houve uma inversão, justamente porque ele decide qual é a prioridade da notificação. Mas está vendo que agora ele fica nesse formato de cards. Particularmente, eu preferi o formato antigo. Acho que fica um pouco poluído quando você acumula notificações. Cada uma aqui com uma divisão. Eu acho que fica um pouco poluído a interface. Mas tirando esse detalhe, o resultado ficou muito bom. Vejam que também aqui tem o Play Music. O Play Música, né? Funcionando aqui, que fica localizado na barra de notificações. Aqui o botão para limpar as notificações. Deslizando com as duas teclas, eu vou para uma barra de configurações e de funções um pouquinho melhor do que a do Android 4.4. Aqui tem algumas funções a mais e bastante interessantes. Além de deslizar com os dois botões, que já é um formato do Android 4.4. Se eu deslizar aqui, eu exibo as notificações. Mas se eu deslizar pela segunda vez, eu passo a exibir também essa barra de tarefas. Então veja só. Primeiro deslize e o segundo deslize. E a outra forma, que eu acabei até mostrando sem querer, clicando aqui já em cima, eu acesso essas configurações. Então aqui dá para eu regular o brilho, a rede Wi-Fi, Bluetooth, veja o sinal do 4G. Aqui ele também vai exibir o percentual de bateria, no caso aqui está em 69%, data. Dá para você ajustar a rotação automática. Um recurso bem útil, dá para você ativar a lanterna do smartphone diretamente aqui pela barra de notificações. Tem a opção de ativar e desativar o GPS e de transmissão de tela, utilizando uma tecnologia de espelhamento de tela, como por exemplo o Chromecast. Dá para você habilitar o Chromecast diretamente aqui da barra de notificações. Além disso, vocês estão vendo aqui o símbolo do usuário, clicando aqui a gente vai acessar as contas de usuário. Veja que eu tenho a minha própria conta, dá para eu adicionar uma conta no convidado e posso adicionar outro usuário. É mais uma função que apareceu no Android 5.0, a opção de várias pessoas terem acesso ao mesmo smartphone através de usuários diferentes. Aqui você pode clicar em concluído e voltar à tela anterior, ou pode exibir a opção mais configurações. Então aqui ele vai exibir a configuração dos perfis, inclusive você pode configurar o perfil de usuário e habilitar ou desabilitar a opção de que esse usuário convidado possa fazer ligações. Notem o detalhe de que a barra de bateria não tem o percentual, mas ao baixar para a parte de configurações a gente consegue ver o percentual de bateria. Clicando aqui na engrenagem, a gente acessa o novo menu de configurações, ele está com o formato mais limpo, conforme vocês podem ver. Clicando em sobre o telefone, confirmamos a versão do Android, a 5.0.2, o Lollipop, já é até uma versão mais recente. Segurando aqui a gente acessa um joguinho no mesmo estilo do Flappy Bird, muito difícil por sinal. Acho que está até mais difícil do que o do Flappy Bird. Aqui mostrando as outras configurações, Wi-Fi, mostrando as redes, configurações de Bluetooth, mostrando aqui a barra de uso de dados, inclusive a quantidade de dados utilizadas pelos aplicativos, o consumo total também por período. Aqui mostrando a parte de redes, modo avião, o aplicativo SMS padrão, modo NFC, roteador Wi-Fi. Aqui a configuração moto, mostrando as configurações para você habilitar voz, a notificação de tela também, que fica desabilitada quando a gente ativa o modo de tela ambiente, que é esse aqui. Vejam que eu vou desativar, ao ativar ele até mostra a mensagem de que a tela ambiente desativa uma auto-tela, que é aquela configuração que exibe a hora e as notificações quando você passa a mão por cima da tela. Então ao meu ver o melhor é deixar esse modo ambiente desativado e utilizar uma auto-tela, mas até habilitei para vocês verem como funciona o serviço. Então vou deixar aqui a tela ambiente desligada. Então está aqui, papel de parede, tempo de espera, as mesmas configurações que vocês já estão acostumados. A barra de som e notificação com configurações de volumes individuais. Tem esse modo aqui, interrupções, que é bem interessante. Nesse modo interrupções você pode definir quando o aparelho vai interromper ou não a atividade que você está fazendo ao receber uma ligação ou uma mensagem, por exemplo. Então aqui ele está programado para sempre interromper, mas você pode mudar para permitir apenas interrupções prioritárias e não interromper. No caso de não interromper, ele vai definir um tempo, você consegue definir um tempo que ele vai deixar no modo onde você não será interrompido. Pode ser por 8 horas, 4 horas, 3 horas ou 15 minutos. Então se você está em uma reunião e não quer ser interrompido, não quer que venham notificações para você ou ligações, você pode habilitar esse modo. Tem essa parte aqui prioritária também, você também define o tempo. Aqui apenas interrupções prioritárias serão, haverão as interrupções. Aqui você pode escolher o que é definido como interrupção prioritária. Então eventos, lembretes, ligações e mensagens. Por exemplo, eu quero que as ligações sejam notificadas, eu ativo essa função. Eu quero que as ligações sejam ignoradas pelo período que eu programar, eu deixo desabilitado. O mesmo para as mensagens. Mensagens ou ligações, eu posso até escolher quem são as pessoas que podem interromper. Então por exemplo, eu posso selecionar qualquer pessoa, somente contatos com estrela ou somente meus contatos. Vamos supor que eu escolhi aqui somente contatos. Então eu vou clicar aqui, selecionar a opção permitir apenas interrupções prioritárias. Vou escolher o tempo de duas horas e vou deixar aqui habilitado eventos e lembretes e mensagens. E aqui somente contatos. Nessa configuração que eu deixei, eu estou programando o telefone para aqui por um período de duas horas. Apenas eventos e lembretes e mensagens dos meus contatos sejam notificados. As ligações serão totalmente ignoradas e mensagens de contatos que não estejam na agenda do smartphone serão totalmente ignorados. Dá inclusive para eu deixar essa função programada por períodos da semana. Eu posso deixar programado para que ele passe sempre um tempo. Por exemplo, vamos colocar aqui no sábado, aí tem horário de início das 10 da noite, às 7 da manhã e você configura de acordo com a sua necessidade. É um modo bem bacana. Eu vou colocar aqui para ele sempre ter um 1P, senão ele vai passar a ignorar as ligações aqui na configuração de como está. Mas é um recurso bem interessante para você programar que o seu celular não fique te notificando. Então, por exemplo, no período da noite você receber aquelas notificações de novas mensagens no período da noite, você pode programar para ele ignorar essas novas notificações. Outra mudança a gente pode ver aqui na bateria. Agora ele te dá a previsão de duração da bateria restante. Vejam só que ele está aqui me dizendo que existem cerca de 22 horas restantes. Esse visual eu já vi, se não me engano, nos aparelhos da LG. Eles também têm esse tipo de gráfico. Não costuma ser muito preciso, mas já é alguma estimativa, já é algum começo. Porque depende muito se você está fazendo consumo linear. E aqui mostra o percentual usado pelos aplicativos. Aqui nada muito diferente. Aqui na parte de aplicativos, não tivemos muita mudança, a não ser que agora não tem mais aquela barrinha na parte de baixo. Mas isso é explicável, porque ela agora fica aqui nessa parte de cima e está bem mais detalhada. Aqui a gente pode ver quanto o sistema está utilizando de memória RAM, quantos aplicativos estão usando e qual é o espaço de memória RAM livre. Então agora está bem mais detalhado do que era anteriormente e isso foi uma mudança bem positiva. Outra mudança interessante aqui nessa parte de aplicativos é que aplicativos que exibem notificações, se você segurar aqui, vai mostrar esse ícone com o i, clicando nele, notem que a gente vai aqui na parte de notificações. Então é possível você bloquear para que o aplicativo não mostre mais notificações. Um recurso bem interessante, principalmente para aqueles aplicativos que notificam com sons, com barulhos. Tem empresas que acabam até abusando desses barulhos de notificações. Você recebe notificação no meio da noite com um barulho alto, às vezes vozes. É um negócio bem chato, então é possível agora bloquear para que ele não exiba mais as notificações. E você pode também definir uma prioridade para as notificações. Se você quer, por exemplo, que esse aplicativo do estúdio, do estúdio de criação, seja prioritário, apareça na frente dos outros, você habilita essa opção, ele vai exibir em forma de prioridade. E aqui você bloqueia, ele não vai mais exibir notificações na tela. Esse recurso é muito bom, é bastante útil e com certeza será bastante usado por muitas pessoas. Parte de contas, idioma e texto e privacidade de Motorola continuam basicamente a mesma coisa, não sofreram alterações e o resto também permaneceu inalterado, só ficou o mesmo com o menu diferente. Algo que mudou bastante foi o discador também. Aqui a gente está vendo que ele tem um visual bem legal, tem os contatos de discagem rápida na parte de baixo, dá para te mostrar também a aba de ligações recentes, mas a aba de contatos por ordem. Tem também aqui a barra de pesquisa na parte de cima. Vejam que agora o discador é um ícone, é um círculo que fica no ícone e o visual está bem mais limpo. Aqui você pode ir fazendo a discagem e ao clicar ele vai e faz a discagem, fica tudo aqui com um visual bem diferente. Tem os ícones para viva voz, cortar o áudio, teclado, adicionar outra ligação, colocar em pausa. Então aqui vocês estão vendo que tem muitas animações. Ficou com um visual bem legal. Aqui mostrando o teclado, vejam que agora ele está com visual mais clean também, assim como todo o sistema, continua tendo o suporte ao swipe, conforme vocês podem ver, previsão de texto também, aqui mostrando a barra de símbolos, e aqui ele tem também os emojis, para você colocar os símbolos aqui, tem várias opções aqui de emojis, de símbolos, tem muita coisa mesmo para você escolher aqui para utilizar como símbolo. Os outros itens não sofrem alteração, a câmera que vocês podem ver que continua basicamente a mesma, continua o mesmo aplicativo, aqui também o acesso ao Google Now, os comandos de voz, OK Jarvis, continua funcionando normalmente. Ah, um detalhe interessante é que vocês podem ver que dependendo da cor do aplicativo, a barra de notificações fica na mesma cor. Então veja aqui, olha, depois que eu acionei o Google Now, os comandos de voz, a barra ficou azul, saiu, volta para a cor original, quando uso o discador também, fica colorido, abrindo o Gmail, a barra fica vermelha, abrindo a Play Store, ela sempre vai assumir a cor predominante aqui, olha, ficou no estado verde, ficou com acabamento bem legal, agora ela volta a ficar transparente. Então dependendo do aplicativo, ela vai assumir a cor predominante do app, aqui ela ficou preta com o aplicativo do Brasile Geeks, olha, com Play Música aqui, ela ficou laranja. Então ela vai mudando de cor conforme o aplicativo aberto. E é isso aí, acho que essas foram as principais modificações na interface, vejam que é uma mudança incremental, mas trouxe boas novidades ao sistema, e continua sendo bom, e o velho Android, agora na versão 5.0, ficou com visual mais clean, mais condizente com o material design, um visual mais limpo e mais com a cara do Google. Para quem tem um AutoMax e ainda não recebeu a atualização, é só ter um pouquinho de paciência, pois ela deverá chegar muito em breve, já que a Motorola costuma liberar gradualmente essa atualização, acredito que aos poucos todos irão receber, e realmente é uma ótima notícia. Vimos aqui que o sistema continua bastante rápido, bastante ágil, a princípio não notei nenhum tipo de problema, nenhum bug, tudo parece estar funcionando de forma bastante estável, bastante rápida, acho legal que até a engrenagem aqui, ela dá uma rolada, são pequenos detalhes aqui de animação que ficaram bem legais, realmente ficou muito bonita essa versão do Android. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixem de se inscrever no canal do Brasile Geeks, e fique por dentro de todas as nossas novidades, favoritem, curta e compartilhe esse vídeo, e ajude o Brasile Geeks a estar sempre crescendo e a trazer novidades para vocês. Um abraço a todos, e até breve. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto